Papata Pistar Pustangue Papata Pistar Pustangue Traigo Papata Pistar Pustangue Pule a posa moza Agnes Pato Cui man cuenta Custangue Pule a posa moza Agnes Pato Cui man cuenta Custangue Bonas que talle aiki caiman Que baiki pecao an caiman Bonas que talle aiki caiman Que baiki pecao an caiman Bawang pagawang tiki taq Culado'y ki mantari puy man Bawang pagawang tiki taq Culado'y ki mantari puy man Bawang tiki taq Bawang tiki taq Se marisapai chugani, rapida o ajalpamaku Oitai kekawarete, somgai doite tunerisya 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL